. Senhoras e senhores, bom dia. A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro dá as boas-vindas aos participantes do ciclo de debates sobre responsabilidade civil do Estado, visão dos tribunais e experiência estrangeira. O Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Dubé, tem a honra de receber para compor a mesa de honra O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. O Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos. O Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar. O Excelentíssimo Senhor Presidente da Companhia Estadual de Água e Esgoto, CEDAI, Leonardo Soares. O evento que ora se inicia é uma iniciativa do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e possui como objetivo fomentar o debate dos principais temas inerentes à responsabilidade civil do Estado, compartilhando o olhar de seus próprios membros com a visão dos tribunais e a experiência estrangeira. Convidamos o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Bruno Dubé, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Uma alegria enorme recebê-los. Eu gostaria de começar saudando o Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça, Henrique Carlos de Andrade Figueira, colar do mérito desta instituição, meu amigo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, igualmente colar no mérito desta instituição, Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, colega da Advocacia Pública, amigo de longa data, Daniel Bucar, agradecer a presença do presidente da Companhia de Águas e Esgoto, Dr. Leonardo Soares, parabenizar pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da companhia. Eu gostaria de cumprimentar muito efusivamente os ministros do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, Regina Helena Costa. Para nós é um orgulho tê-los aqui conosco. Gostaria de saudar também os coordenadores científicos do evento, Dr. Aldo de Santos Jr. e Anderson Schreiber. Fazer uma saudação especial aos ex-procuradores-gerais presentes, Dr. Leonardo Espíndola, Cláudio Marques, ex-presidente da Aperge, subprocurador-geral, para a minha alegria, Rafael Rolim. Eu queria fazer três registros iniciais. Primeiro, agradecer e parabenizar muitíssimo os nossos colegas Anderson Schreiber e Aldo de Costa Jr., por terem pensado esse evento, um evento extraordinário, com personalidades e autoridades do meio jurídico acadêmico, que vão, nesses três dias de evento, o evento que tem hoje, o dia inteiro, amanhã e segunda-feira, vão apresentar sua visão da responsabilidade civil sobre seus diversos segmentos e temas espetaculares, temas instigantes e candentes que estão na pauta do dia. E, para nós, da Procuradoria-Geral do Estado, é uma enorme alegria. E eu agradeço muitíssimo aos dois, porque usaram não só do prestígio institucional da PGE, mas dos seus prestígios pessoais também, para reunir esse talentoso grupo de operadores do direito. E que me desculpe, Brasília, mas a capital é o Rio de Janeiro. Especialmente porque teremos aqui dois ministros do Supremo Tribunal Federal e sete ministros do STJ, além de desembargadores federais, anunciar e registrar a presença do sempre procurador do Estado, ministro Luiz Roberto Barroso, uma alegria enorme tê-lo conosco. Nesse evento. E eu queria, portanto, agradecê-los, agradecer muitíssimo aos ministros que vão falar no segundo painel, e também fazer um agradecimento especial aos membros integrantes dessa mesa. Eu completei agora dois anos de gestão à frente da Procuradoria-Geral do Estado. Não imaginava, dois anos atrás, que chegaríamos aqui vivos. E com essa completa harmonia entre as instituições, e eu devo agradecer muitíssimo pela parceria institucional e a colaboração institucional do Poder Judiciário, da Procuradoria-Geral do Município, da Companhia de Águas, do Ministério Público, sobretudo, nas mais diversas frentes de atuação, cada qual respeitando a sua atuação institucional, mas atuando em conjunto. Hoje de manhã, saiu uma notícia na coluna do jornalista Anselmo Góes, noticiando um fato que aconteceu ontem, que foi no sentido de que a Secretaria do Tesouro Nacional evoluiu de D para B a capacidade de pagamento do Estado do Rio de Janeiro, com uma série de indicadores, dentre os quais alguns do Estado do Rio de Janeiro alcançou o nível A. Então, não é um esforço individual do governador, do governo do Estado, mas, sobretudo, de todas as instituições que tiveram seriedade e atuaram em conjunto, especialmente na assinatura do regime de recuperação fiscal, que foi para nós algo muito significativo. E eu queria cumprimentar, então, os procuradores do Estado, que trabalharam e trabalham no núcleo de monitoramento do regime de recuperação fiscal e que se esforçam diariamente para manter o Estado nesse plano de recuperação fiscal, porque, no momento, é a única saída que nos resta. Então, feitos esses três registros, eu agradeço a presença de todos e desejo a todos três dias de um belíssimo evento. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Soares, a fazer uso da palavra. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, doutor Dubia, meu amigo Bruno Dubia. Vou me permitir tirar o doutor aqui, meu amigo Henrique Figueira, ambos, para quem não sabe, tanto eu como o doutor Henrique, somos filhos de procuradores dessa casa. Então, seguramente, a gente redobra nossos elogios, nossas admirações nesse momento. Doutor Luciano, meu amigo também, doutor Daniel, procurador do município, e senhores ministros do STJ. Professor Barroso, a gente fica encabulado, falando do lado de cá, olhando para o senhor, somos presentes não para o judiciário, mas somos presentes para o direito nacional. Suas palavras a gente ouve sempre com muito carinho, com muita... É bom ouvi-lo. Ministra Regina, ministro Santos Severino. Bom, muita gente pode se perguntar por que um representante da Companhia de Águas e Esgotos, de águas hoje só, basicamente, figuraria em um evento como este, voltado para o direito. Então, a gente tem, na CEDAI, hoje, quase 30 mil processos ativos e um corpo jurídico com mais de 50 advogados concursados da casa. Por lá, passaram procuradores do Estado que, brilhantemente, devem... exercitaram seus ofícios, como o doutor Leonardo Espíndola, que está aqui, meu chará, o conterrâneo de Niterói, e doutor Rolim, que até hoje vive a casa e ajuda a casa hoje na condição de conselheiro de administração. Aliás, não fosse o conselho de administração, Rolim, por favor, estenda a eles. Eu não sei como eu estaria conseguindo lidar com a situação como hoje, felizmente, a gente está lidando. às questões especialmente inerentes à responsabilidade civil, consequente, via de regra, de acidentes havidos. Eu costumo dizer, até a gente entregar a concessão downstream, que é o fornecimento de água e a captura e tratamento de esgoto, porque hoje a CEDAE ficou somente com a captação e o tratamento da água para vender para as novas concessionárias. Até então, a gente administrava isso, tem um passivo judicial deixado, algo em torno de cerca de 11 milhões de quilômetros de rede. E eu sempre brinco dizendo, olha, 11, eu me ligava o pessoal do Fachel, de não sei o que, e falava, mas deu um acidente, não sei o que, eu falava, olha, 11 milhões de quilômetros de rede, se não der um acidente todo dia, tem alguém mentindo, não é possível, tem que ter. E, evidentemente, consequência natural de acidente são danos gerados, danos causados e danos a serem reparados. Esse esforço, até tão logo a gente assumiu a direção da CEDAI, a gente teve visitão do doutor Henrique Figueira. Doutor Henrique, para a nossa felicidade, em menos de dois anos, a gente já conseguiu reduzir pelo menos uns 5 mil processos participando dos expressinhos. Eu lembro que a gente figurava como segundo na lista, eu acho que hoje a gente está em quarto ou quinto. Então, vai aqui o nosso intuito muito grande de aprender e aprender e compartilhar conhecimento e ter para nós compartilhados outros tão generosos conhecimentos. E, seguramente, todo o nosso corpo jurídico está aqui com uma lupa muito grande acompanhando o que se fala, o que se diz, o que se troca de ideia nesse evento, o que se pondera. Então, esse é o nosso forte intuito, esse é o nosso agradecimento de poder participar desse evento de tamanha magnitude, com tanta relevância temática e com tanta relevância pessoal dada aos palestrantes todos e todos aqueles que falarão para a gente. Então, em nome da CEDAI, eu quero agradecer a parceria com a Procuradoria. Recentemente, também tivemos junto com o Ministério Público fazendo diligências, reforçando todas as nossas estratégias de, pela transparência, atender aos requisitos mais delicados e profundos de compliance, que hoje a gente trabalha muito fortemente isso dentro da companhia. Tivemos a oportunidade de levar todo o Ministério Público em nossa estação de tratamento, a principal, que é a maior estação de tratamento do mundo, que é a estação do Guandu, pelo Guinness Book. Então, é isso. Eu queria agradecer para parabenizar a gestão. Hoje de manhã, antes de cedo, eu estava acompanhando o governador no evento e ele citou essa mesma matéria do Góis. E ele repetiu uma coisa que era interessante, que a gente só não é, só não saiu de D para A por causa do nosso estoque da dívida de 210 milhões, porque senão seríamos A. Isso é um sinal de que é uma gestão que está sendo levada a sério, uma gestão que está, e uma gestão que eu costumo brincar, aquele negócio que eu falo, a gente vive, eu acho, um alinhamento dos astros, das estrelas. Eu acho que com o governador Cláudio, com a frente do Executivo, o presidente Figueira e o Siciliano na frente da Alérgia, a gente chegou a um momento de composição, de conversa, de diálogo, que só tem a agregar e funcionar em favor do Estado do Rio de Janeiro e de sua população. Então, senhores, obrigado, tem um excelente evento, espero que vocês consigam tirar tanto o proveito deles quanto eu vou buscar tirar. Obrigado. Obrigado. Ouviremos agora o procurador-geral do município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar. Bom dia a todas e todos. Excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado Bruno Dubê, Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Figueira, Excelentíssimo senhor Luciano Matos, procurador-geral de Justiça, e Excelentíssimo senhor Leonardo Soares, presidente da CEDAI. Quero cumprimentar também os palestrantes dessa manhã, ministro Gilberto Barroso, nosso professor, ministro Paulo de Tarção Severino, ministra Regina Helena Costa, e dizer que um evento dessa magnitude é um grande orgulho para também a procuradoria geral do município de Janeiro, somos co-irmães, não apenas escolas de Sama que são chamadas co-irmães, nós também os chamamos de co-irmães, e de fato, não apenas, é orgulho pessoal, até como servidor do Estado também, como professor da UERJ, verificar que uma tamanha cientificidade de um evento como esse, falando sobre responsabilidade civil do Estado, com pessoas ilustres, não apenas da academia, mas também da jurisprudência, enfim, dos tribunais, e quero desejar rapidamente, porque de fato, é certamente constrangedor ter ministros, pessoas tão ilustres aqui na plateia, quero rapidamente ouvi-los, portanto, quero desejar a todos um excelente congresso. Muito obrigado. Obrigado. Agora, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos, fará uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento inicialmente o Procurador-Geral do Estado, Bruno Dube, o nosso amigo, presidente do Tribunal de Justiça, o Embargador Henrique Figueira, o Procurador-Geral do município Daniel Bucar e o presidente da cidade, Leonardo Soares. Saúdo, em especial, o nosso ministro, o Jorge Roberto Barroso, que também, doutor Bruno Dube, tem relação com o Ministério Público. O seu pai foi um grande, ilustre procurador de justiça e hoje é nome da nossa escola, o doutor Roberto Bernardes Barroso, que é uma honra. Foi meu examinador, duro, porém, afetuoso. e muito preparado e respeitado. Cumprimentar os ministros do STJ, uma honra tê-los aqui no Rio de Janeiro, ministro Paulo de Tarso, São Severino, ministra Regina Helena. Cumprimentar o chefe de gabinete do Ministério Público, Davi Faria, todos os procuradores do Estado presentes, estudantes, membros do Ministério Público. Como todos já disseram, minha fala será rápida, porque estamos todos ansiosos para ouvir os ilustres palestrantes desse evento magnífico. Realmente, e aí já parabenizo também o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado em observar uma programação tão rica e com palestrantes tão ilustres. Realmente, é uma honra o Estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral do Estado trazer novamente o Rio ao Centro do Debate, à capital dos debates jurídicos, com perdão àqueles que são de fora do Estado. E aproveitar também para ressaltar, além de parabenizar a realização desse evento, parabenizar o Centro de Estudos Jurídicos, a PGE, mas enaltecer a parceria bem lembrada pelo Procurador do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, todas as entidades aqui reunidas se uniram nesse momento de dificuldade que o Estado do Rio de Janeiro passou. O Rio de Janeiro todos acompanharam e tivemos inúmeras dificuldades. Perdão. E o Ministério Público também se ombriou nessa luta, vivemos um regime de recuperação fiscal que impõe duríssimas restrições para qualquer gestor. No Ministério Público estamos desenvolvendo um projeto chamado Racionalizar, que procura ter uma gestão eficiente dos órgãos de execução, tanto na atividade fim e também nos órgãos de apoio na atividade meio, para que, e eu brinco, não fosse o princípio da eficiência uma determinação constitucional, é hoje, para nós, aqui no Estado do Rio de Janeiro, uma necessidade imperiosa. Então, não há espaço para que não tenhamos uma gestão eficiente, um cuidado maior, e isso, evidentemente, acaba refletindo nos resultados, fruto, evidentemente, desse trabalho colegiado de todos os poderes e instituições. Então, dentro desse aspecto, queria ressaltar aqui essa parceria, parabenizar a Procuradoria Geral do Estado e desejar a todos também um bom evento, que eu também quero me apropriar dos conhecimentos dessa programação tão rica e que certamente será proveitosa para todos nós. Bom dia. ouviremos agora as palavras do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Sr. Procurador-Geral do Estado, Dr. Bruno Dubê, Sr. Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Luciano Matos, Sr. Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar, Dr. Leonardo Soares, Presidente da CEDAI, Ministro Luiz Roberto Barroso, Ministros Paulo Sanseverino, Regina Helena Costa. A Procuradoria mantém aqui a sua tradição de fazer eventos, de estudar a doutrina, de trazer inovações, ideias, discussões jurídicas em altíssimo nível. Mais uma vez, a Procuradoria mostra a sua qualidade de melhor escritório de advocacia do Brasil. Mostra a sua qualidade em preparar pelos doutores Aldo Santos Júnior e Anderson Schreiber uma programação sensacional, onde nós vamos discutir o tema sempre atual, sempre relevante, que é a responsabilidade civil sobre suas mais diversas feições. Eu tenho certeza que será um evento de muito proveito para todos e auguro que seja mais uma vez um exemplo de como discutir, como tratar assuntos técnicos jurídicos em alto nível. Parabéns, doutor Bruno Dubê, a Procuradoria realmente, mais uma vez, pontifica na área doutrinária. Muito obrigado, bom evento a todos. Obrigado.